Música Realizamos hoje na unidade de Iporá a apresentação do Balanço da Cooperativa do Exercício do ano de 2022 onde a diretoria apresentou o Balanço e se fez presente para responder qualquer questionamento dos associados mostrando a lisura e a transparência da cooperativa para os seus associados Também foi apresentado o programa de jovens e mulheres cooperativistas aqui nessa unidade A Comigo é uma parceira de negócio já há 13 anos conosco Eu e meu esposo agricultores, nós dois somos parceiros da Comigo, cooperados e assim, eu admiro a Comigo porque a Comigo é uma mãe para nós na agricultura principalmente para essas regiões mais marginais que tem armazém, né? que pode comprar o nosso produto, trabalha com insumos, com todo o mercado aí até o final Eu moro aqui no Iporá desde 1985, né? E para a gente for satisfação imensa, tenha Comigo conosco, né? É muito gratificante ter uma empresa desse cargalo que vem crescendo a cada momento, a cada instante e traz divisa aqui para o Iporá Então era um desejo que a gente tinha, foi estar sendo realizado É um armazém aqui que a gente precisa muito O frete onera muito a nossa produção, enfim A Comigo está acabando de realizar uma obra que Iporá merece E a Comigo é realizando o desejo de todos os associados